Com sede em Brasília, a maior entidade representativa da Advocacia Pública Federal é fruto da fusão de duas associações com histórias marcantes, de batalhas travadas em prol das carreiras e de muitas conquistas alcançadas. A ANAF reuniu em uma só entidade a tradição da ANPAF, a Associação Nacional dos Procuradores Federais, criada em 28 de agosto de 1990, com a ousadia da ANAF, a União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, fundada em 5 de julho de 2007. Defendendo as nossas prerrogativas, também estaremos defendendo os interesses do Estado, da Advocacia Pública de Estado. Dada a magnitude da ANAF, acredito que ela tem condições de levar os pleitos da categoria às instâncias políticas decisórias com maior eficácia. E por isso que eu entendo que a ANAF é o caminho para que a Advocacia Pública efetivamente se fortaleça. A ANAF faz muito pela carreira e faz muito pela AGU quando ela mostra que a gente só avança desse jeito, que a gente só avança se a gente nos despir desse vínculo inicial com a nossa carreira de origem para nos reconhecermos com aquilo que nós somos em essência, que é a natureza da Advocacia Pública Federal. No dia 7 de março de 2016, a nova associação foi instituída. E a ANAF já nasceu grande, com mais de 3.500 associados. Ela está presente em todo o território nacional, com representação em cada uma das unidades da federação. Uma história que me marcou muito e que, na verdade, acabou pesando para a conquista do meu coração pela ANAF foi no dia em que houve a aprovação da regulamentação da Lei dos Honorários lá no Senado Federal. Nesse dia eu fui ao Congresso Nacional, não consegui entrar no plenário, mas eu fiquei embaixo há algum tempo. E depois que terminou a votação, todos os colegas que estavam no plenário saíram efusivamente, com muita alegria, comemorando e era uma esmagadora maioria, colegas da ANAF. Depois nós fomos comemorar. Naquele dia eu percebi que era aquele ambiente de coloco, de debate, de bom convívio fraterno, que eu gostaria de estar. Uma das principais atividades da ANAF é a atuação parlamentar. A associação intensificou os trabalhos dentro do Congresso Nacional, em prol da votação e aprovação de propostas legislativas que permitam aos advogados públicos federais terem condições necessárias para o bom desempenho das suas atividades. A ANAF acompanha sessões plenárias, faz amplas mobilizações junto aos parlamentares e tem obtido diversas conquistas. E ao atuar ativamente junto ao Legislativo, a associação também se tornou referência para a imprensa, como fonte de informações sobre a advocacia pública federal. A ANAF também conta com um escritório especializado em defender judicial e extrajudicialmente os interesses coletivos e as prerrogativas dos advogados públicos federais. Também há uma assessoria jurídica interna para atender os associados e orientá-los sobre o ingresso de ações, consultas processuais e outras questões. Os desafios para o bom desempenho das funções da Advocacia Pública Federal são tema do CONAF, o Congresso Nacional dos Advogados Públicos Federais, que promove a integração dos membros da AGU. Realizado anualmente pela ANAF, o evento não traz apenas assuntos relacionados à carreira, mas também promove discussões sobre temas essenciais para o desenvolvimento do país. Ela realizou há bem pouco tempo o seu primeiro congresso, o CONAF, e que eu reputo um evento da mais alta importância, um evento que foi muito bem organizado, muito bem projetado, com uma participação da mais alta relevância e de uma organização fantástica. A ANAF também possui um centro de estudos para estimular o aprimoramento técnico dos advogados públicos federais, promovendo trabalhos acadêmicos e jurídicos por meio de publicações, realizando convênios com universidades daqui e do exterior, e oferecendo cursos e palestras aos associados. Por meio de ações de cidadania, a ANAF contribui para aproximar a carreira da sociedade. Nelas, a associação promove a conscientização sobre direitos e deveres do cidadão e o esclarecimento sobre a importância da advocacia pública federal. Indo além dos interesses corporativos, a ANAF Solidária atua para a construção de uma sociedade mais igualitária, ajudando pessoas menos favorecidas com doações e afeto. Um exemplo foi a festa do Dia das Crianças nessa creche comunitária. Já o projeto ANAF Sustentável contribui para a defesa e proteção do meio ambiente, estimulando o engajamento e realizando campanhas educativas. A associação também incentiva a arte e o lazer. O projeto ANAF Cultural traz promoções, proporciona descontos e realiza sorteios de entradas para espetáculos de teatro, shows de música, sessões de cinema e outras atividades culturais. Os associados da ANAF e seus dependentes ainda podem usufruir de centenas de benefícios oferecidos pelo Clube de Vantagens. São ofertas e descontos em diversas áreas. automóveis, esportes, turismo, entretenimento, saúde, educação, beleza e muito mais. Já a ANAF Crédito é uma parceria com a cooperativa Cicobi, com atendimento personalizado e vários benefícios aos associados, tais como crédito consignado, crédito pessoal, financiamento de veículos, seguros e câmbio e muitos outros. A ANAF está sempre em contato com os seus associados e lançou um aplicativo para smartphones com notícias, eventos, enquetes, contatos e a prestação de contas da associação. O site anafenacional.org.br é atualizado diariamente. A associação também está presente nas redes sociais. Tem página no Facebook, perfis no Twitter e no Instagram e um canal no YouTube. A ANAF ainda realiza campanhas institucionais, inclusive com comerciais de TV, para promover as quatro carreiras da AGU. Por meio da ANAF, a advocacia pública tem se tornado mais conhecida perante a sociedade. A sociedade passa a ter um melhor entendimento do que é ser um advogado público, quais são as funções do advogado público, qual é a importância do advogado público. Em boa parte, graças ao trabalho de divulgação que a ANAF tem feito nos últimos tempos. Como vimos, a atuação da ANAF colabora para a melhoria das condições de trabalho dos advogados públicos federais, promove a valorização e o reconhecimento desses membros e traz avanços que beneficiam toda a sociedade brasileira. ANAF. Juntos somos mais fortes.